Os sonhos não morrem, adormecem na alma E o futuro é agora, se pensares com mais calma Vais ter que entender, só não erra quem não está vivo E eu quero entender, de quantos erros é que eu preciso pra acertar A força do mar, vai contra os teus medos Se o vento sobrar, espalha os teus desejos Tens duas opções, ou paras ou encaras Vai lavar essa cara, renova as energias Porque o mundo é pra ti, 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 oh Então vive com o amor Porque o mundo é pra ti, 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 oh Então vive com o amor A cada luz do dia, uma nova história Novos argumentos, pra não te deixas cair Um novo começo, rigor no teu olhar Nosso amor não tem um preço Não seja nada a mais Se tiveres que escolher Não será nada fácil Mas estar nas tuas mãos Porque o mundo é pra ti, 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 Então vive com amor O que o mundo vai praticar Não vive com amor O que o mundo vai praticar Não vive com amor Amor Viva com amor Viva com amor Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto